Ok, este vídeo vai ser rápido, vou ter uma certa dificuldade a tentar perceber este produto da LG, o LG Cinebin 4K Laser Projetor, Laser Projetor, muito bom, HU80K SW, está bem, e este review vai ser rápido, ótima qualidade de imagem, o brilho de 2500 lumens gostava que fosse um bocadinho mais, porque quando começo a abrir assim janelas no quarto onde eu instalei ele, já não consigo ver tão bem, seleção de portas gosto, é aqui nestas aqui de baixo porque fica assim tudo escondido, estas aqui de lado já não tanto, o som estéreo de 7W também é bom e é alto e tem uma boa qualidade, excelente, vocês parecem que têm aqui um aspirador em que esticam aqui à fonte de alimentação e depois podem recolher, excelente, esta pega prática para levar depois, é aqui que acaba a parte que eu gosto, porque para mim o factor forma que eles arranjaram neste projetor não reflete aquilo que ele supostamente tem que fazer, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto, vejam isto, própria página da LG, projetor no meio da sala, está bem, está, estão com crianças era ótimo, depois tens um projetor de 2500€ para projetar assim no teto, também não acho nada prático, outra em cima assim da mesa, assim da sala de estar, nada prático porque depois tem que passar fios, tem que passar os cabos também para vocês conseguirem ver tipo mel ou a noz, ou seja, a única maneira prática é vocês desapertarem estes parafusos aqui de trás e pendurar no teto, está tudo bem, então porquê que fizeram esta forma? Portátil, que depois os normais projetores de laser que conseguem estar muito perto da parede e fazem uma imagem enorme, este ficou-me ainda uma imagem pequeniníssima e também pelo valor, vocês para ajustar a imagem têm aqui uma coisa que é mecânica, esta parte aqui do vidro, é mecânico e tem que ser vocês a ajustar, acho que não devia dizer isso por aquele valor, também é mecânico o zoom e a focagem, quando há projetores que custam um quinto, vocês não têm que fazer nada disso, é apenas colocou o comando, não percebo este produto da LG, mas tem uma imagem muito boa, e uma última coisa, eles aqui gabam-se do Auto Keystone, em que depois dá para ajustar depois a imagem, quando ele assim um bocadinho assim de lado, assim à parede, eu testei tudo, tentei fazer manual o Auto Keystone ligado, e sempre que eu meto ligeiramente assim de lado, não consigo ter uma perspectiva simétrica, tanto de um lado como do outro. E para acabar, a mim parece que tiveram duas pessoas completamente diferentes a trabalhar no mesmo produto, e depois lançaram e no fim, tipo, pau, colaram assim as duas coisas, que quer ser várias coisas num produto só, inclusivamente este fator portátil, mas que eu nunca gastaria tanto dinheiro numa coisa que depois deixa praticamente todas essas coisas um pouco a meio. Está bem? Espero que tenham gostado, até mais no outro vídeo. Ok, este já está.